De criança para criança, criança para criança, criança para criança, criança para criança. Episódio de hoje, Branca de Neve. Branca de Neve está perdida na floresta. Felizmente, todos os animais se reuniram em todo o pelo para confostá-lo e mostrar-lhe o caminho. Os animais levam Branca de Neve até uma pequena casa. Ela bate na porta e já que ninguém responde, Branca de Neve percebe que a pessoa que mora da casa não são muito organizadas. Ela pega uma vassoura e decide fazer uma limpeza. Depois prepara uma deliciosa refeição. Enquanto isso, os sete irmãs trabalham na mina. Eu faço tudo é mesmo um dia de trabalho. Eles pegam as ferramentas e levam para a casa. O mestre anda no frente, segurando a montanha. Cheguido por um xingado. Os animais. A luz. Branca de Neve. Está muito cansada. Ela entra no quarto. Onde é das câmeras? Pequenas. Ela se deita e adormece rapidamente. Após uma longa caminhada pela floresta, os sete anões avistam a casa e percebem que alguém está lá. Eles entram em silêncio. Encontram uma princesa. Dormindo. Branca de Neve acorda. Eu falo seu nome. Enquanto os sete anões a hora observam. Branca de Neve pergunta que pode lhe acolher. Em Tóquio. Ela promete cuidar muito bem na casa. Os sete anões aceitam. E ficam muito felizes. Depois de comer jantar, preparado pela Branca de Neve. Os sete anões comemoram a chegada de uma nova liga. дос equipe. Os sete anões comemoram. Tchau, tchau.